Resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos ouvir o hino da Romênia. Um dos campos mais tradicionais. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontos com essa virtude, não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita ter um para o outro, pela esquerda ter um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, o que é muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. A bola está em jogo. Meteu a bola para frente. Tantativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Meteu em direção a linha de fundo. Despaixou lá para frente. Afastou o perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Jogou a bola lá para frente. Vem a batida. E a defesa afasta o perigo. 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 Lá, subiu e meteu a cabeça na bola. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. O placar continua o mesmo, hein? Zero a zero. A metida de bola para frente. Passou pelo marcador. Vai para o meio da área. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. A batida. Gol. Ele não perdeu. Que golaço. Para quem achava que não haveria mais emoção no finalzinho do primeiro tempo. E saiu o gol. Você pode reclamar do goleiro. Se foi na bola, se não foi. Se foi parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é do que bate. Difícil imaginar que a bola foi se passar por onde passou. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Ele mandou a bola para frente. Apareceu bem na hora. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Está um a zero até aqui. O segundo tempo promete. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se estivesse zero a zero. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. A metida de bola pela direita. E o time parte em contra-ataque. Fez o lançamento para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Lá vem ele, pela esquerda. Mandou ela para frente. Ele está tentando achar um espaço. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Chegou a hora da substituição. Olha aí, uma grande chance agora. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. E ele perdeu o domínio da bola. Meteu a bola ali na ponta. Belo drible, enganou a marcação. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Passe para frente. Mandou por cima. Capricha no cruzamento. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Acabou. Fique o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. O jogo é 3 pontos. A pior é que tem que fazer o que foi feito. Ganhou. Está ótimo. Devia ser melhor, claro. Por enquanto, está bom demais. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele, terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês.